Olha eu estou bebendo E fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata E não me quer mais, não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez, eu não vou lhe perdoar Não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez, eu não vou lhe perdoar Não se arrependa pra depois não vir chorando Arrependida, pedindo pra ficar O que você me fez, eu não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Não se arrependa pra depois não vir chorando Arrependida, perdido pra ficar O que você me fez não vou perdoar Você me fez muito chorar Mulher, não se arrependa pra depois não vir chorando Arrependida, perdido pra ficar Olha eu estou bebendo Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata Que não me quer mais Olha eu estou bebendo Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata Que não me quer mais Se não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Se não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Não se arrependa pra depois não vir chorando Arrependida, perdido pra ficar O que você me fez Não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Não se arrependa pra depois não vir chorando Arrependida, perdido pra ficar O que você me fez Não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Por favor, você me fez muito chorar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Eu não vou lhe perdoar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Onde está aquele amor, que um dia nasceu entre nós Palavras bonitas surgiram, quando estávamos sós Onde está aquele amor, que um dia nasceu entre nós Palavras bonitas surgiram, quando estávamos sós Você falou para mim, que nunca ia me esquecer As mesmas palavras falei, quando eu olhei pra você Mas com o passar do tempo, de tudo você esqueceu Hoje eu vivo lamentando, toda hora me perguntando Por que o nosso amor morreu Onde está aquele amor, que um dia nasceu entre nós Palavras bonitas surgiram, quando estávamos sós Onde está aquele amor, que um dia nasceu entre nós Palavras bonitas surgiram, quando estávamos sós Você falou para mim, que nunca ia me esquecer As mesmas palavras falaram, quando eu olhei pra você Mas com o passar do tempo, de tudo você esqueceu Hoje eu vivo lamentando, que um dia nasceu entre nós Palavras bonitas surgiram, quando estávamos sós Onde está aquele amor, que um dia nasceu entre nós Palavras bonitas surgiram, quando estávamos sós Onde está aquele amor, que um dia nasceu entre nós Palavras bonitas surgiram, quando estávamos sós Todo mundo tem direito de se apaixonar Neste momento eu estou apaixonado A mulher que eu tanto amava foi embora O meu destino é viver embriagado No princípio não me faltava carinho Era beijinho e abraço toda hora Com poucos tempos ela se abusou de mim Me trocou por outro homem e foi embora Com poucos tempos ela se abusou de mim Me trocou por outro homem e foi embora Ela tirou meu moral Fez de mim o que bem quis Ela não teve dó de mim Me deixando triste assim me entregou um juiz Pedi tudo o que eu tinha Mergulhei na solidão Só me resta a cama fria Pra me conformar pego o meu violão Em minhas canções eu me lembro dela Que no princípio me deu tanto amor Agora sei que está feliz com outro E eu aqui sofrendo sem amor Em minhas canções eu me lembro dela Que no princípio me deu tanto amor Agora sei que está feliz com outro Eu aqui sofrendo sem amor Todo mundo tem direito de se apaixonar Neste momento eu estou apaixonado A mulher que eu tanto amava A mulher que eu tanto amava foi embora O meu destino é viver embriagado No princípio não me faltava carinho Era beijinho e abraço toda hora Com poucos tempos ela se abusou de mim Me trocou por outro homem e me trocou por outro homem e foi embora Ela tirou meu moral Fez de mim o que bem quis Fez de mim o que bem quis Ela não teve dó de mim Me deixando triste assim me entregou o juiz Perdi tudo o que eu tinha Mergulhei na solidão Só me resta a cama fria Pra me conformar pego o meu violão Em minhas canções eu me lembro dela Que no princípio me deu tanto amor Agora sei que está feliz com outro E eu aqui sofrendo sem amor Em minhas canções eu me lembro dela Que no princípio me deu tanto amor Agora sei que está feliz com outro E eu aqui sofrendo sem amor E eu aqui sofrendo sem vamos Malena, esta noite eu preciso te amar Sei que são coisas da vida, mas quero sentir teu calor São palavras perdidas, só lembranças do que passou De que vale minha vida agora, sem você, meu grande amor Por que você não responde, e acaba com esta saudade No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí Por que você não responde, e acaba com esta saudade No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí No toca-fita do meu carro, normalmente eu vivo a lamentar Nosso amor já morreu, mas não vou voltar atrás Sei que são coisas da vida, momentos que não voltam mais Você vai se arrepender, se partir e deixar este amor Por que você não responde, e acaba com esta saudade No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí Por que você não responde, e acaba com esta saudade No eco do meu grito, eu vou sair do meu carro por aí No eco 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 do meu carro por aí Tudo que fiz por você, nada valeu Você partiu pra bem longe, nem me disse adeus Hoje eu choro sozinho, a minha dor Lembrando de tudo que lindo entre nós se passou Talvez um dia, você consiga entender E tudo que amo é você, sem você não sei viver Se hoje eu choro, choro é porque tenho razão Você invadiu minha mente e feriu meu coração Se hoje eu choro, choro é porque tenho razão Você invadiu minha mente e feriu meu coração Tudo que fiz por você, nada valeu Você partiu pra bem longe, nem me disse adeus Hoje eu choro sozinho, a minha dor Lembrando de tudo que lindo entre nós se passou Talvez um dia, talvez um dia, você consiga entender E tudo que amo é você, sem você não sei viver Se hoje eu choro, sem você não sei viver Se hoje eu choro, choro é porque tenho razão Você invadiu minha mente e feriu meu coração Se hoje eu choro, choro é porque tenho razão Você invadiu minha mente e feriu meu coração 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 Eu não sabia de nada, nunca imaginei Que entre nós dois, havia outro homem Quando eu viajei, ela ficou com outro Eu inocente, não a confiei Toda a grana que mandei pra ela Ela gastou com outro, nas mesas dos bares Falaram pra mim, tudo que aconteceu Ela gastou minha grana, usou a minha cama E quem cansou fui eu Falaram pra mim, tudo que aconteceu Ela me traiu, foi embora com outro Eu não sabia de nada, nunca imaginei E entre nós dois, havia outro homem Quando eu viajei, ela ficou com outro Eu inocente, nela confiei Toda a grana que mandei pra ela Ela gastou com outro, nas mesas dos bares Falaram pra mim, tudo que aconteceu Ela gastou minha grana, usou a minha cama E quem cansou fui eu Falaram pra mim, tudo que aconteceu Ela me traiu, foi embora com outro Ela me traiu, foi embora com outro E quem cansou fui eu Falaram pra mim, tudo que aconteceu Ela gastou minha grana, usou a minha cama E quem cansou fui eu Falaram pra mim, tudo que aconteceu Ela me traiu, foi embora com outro O que é que tu anda falando Que não me ama Por que é que tu anda dizendo que é minha mulher Por que é que tu anda falando pra todo mundo Que eu sou vagabundo e você não merece ser minha mulher Mulher vagabunda, safada e bandida Me deixa de mão Você atraiu o meu coração Está arrependida, querendo voltar Mulher vagabunda, safada e bandida É de quem quiser Você não merece ser minha mulher Vai viver sozinha lá no cabaré Por que é que tu anda falando que não me ama Por que é que tu anda dizendo que é minha mulher Por que é que tu anda falando que eu sou vagabundo e você não merece ser minha mulher Mulher vagabunda, safada e bandida Me deixa de mão Você atraiu o meu coração Está arrependida, querendo voltar Mulher vagabunda, safada e bandida É de quem quiser Você não merece ser minha mulher Vai viver sozinha lá no cabaré Mulher vagabunda, safada e bandida Me deixa de mão Volta, meu amor Volta, meu amor Onde está você? Volta, meu amor Vem me aquecer Volta, meu amor Onde você está? Volta, meu amor Volta, meu amor Vem me consomar Volta, meu amor Vem, minha paixão Acaba com a tristeza Temorando o meu coração Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Onde está você? Volta, meu amor Volta, meu amor Vem me aquecer Volta, meu amor Volta, meu amor Onde você está? Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Vem, minha paixão Acaba com a tristeza Temorando o meu coração Volta, meu amor Volta, meu amor Vem, minha paixão Vem, minha paixão Vem, minha paixão Acaba com a tristeza Temorando o meu coração Volta, meu amor 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 Seu sorriso É meu ponto fraco É aí que eu fico Vulnerável Quando você Com esse jeito bobo Sorri pra mim Eu me derreto todo Não tem raiva E não tem picuinha Você é minha figurinha Carimbada Apaixonada Você sabe Me virar pelo abenço Só você sabe o preço Que eu mereço Que eu desejo Só você É dona do meu sentimento Aquela luz no fim do túnel Não tem fingimento E eu sou Louco, apaixonado Eu estou desesperado Longe de você Música Música Legenda Adriana Zanotto Meu sorriso é meu ponto fraco É aí que eu fico vulnerável Quando você com esse jeito bobo Sorri pra mim, eu me derreto todo Não tem raiva e não tem figurinha Você é minha figurinha Carimbada, apaixonada Você sabe me virar pelo abenço Só você sabe o preço Que eu mereço, que eu desejo Só você É dona do meu sentimento Aquela luz no fim do túnel Não tem fingimento E eu sou Louco, apaixonado Eu estou desesperado Longe de você Música 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 Tudo que passou comigo Tudo são coisas da vida Mas eu não troco a minha felicidade Por nada que tem na vida Às vezes as coisas que eu faço Combina com o meu pensamento Muitas me lembram os passados E outras recordas Os meus bons momentos Momentos que passam comigo São coisas que não voltam jamais É igual a lembrar É igual a lembrar Tão amor Que há muito tempo acabou Há muitos anos atrás São coisas que passam pra gente Que ninguém consegue esquecer O que é de bom que foi Mesmo pensamento Em todo momento Eu só penso em você Música 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 Tudo que passou comigo Tudo são coisas da vida Mas eu não troco a minha felicidade Por nada que tem na vida Às vezes as coisas que eu faço Combina com o meu pensamento Muitas me lembram os passados E outras recordas Os meus bons momentos Momentos que passam comigo São coisas que não voltam jamais É igual a lembrar De um amor Que há muitos tempos acabou Há muitos anos atrás São coisas que passam com a gente Que ninguém consegue esquecer O que é de bom ficou Mesmo pensamento Em todo momento Eu só penso em você São coisas que passam com a gente Que ninguém consegue esquecer É de bom ficou Mesmo pensamento Em todo momento Eu só penso em você Música 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 Conheci uma menina E por ela me apaixonei Fui correndo pedir casamento Logo o pai dela me deu Falei com a sua mãe Ela me aceitou Eu quero que você me entenda Delma Que eu sou teu sincero amor Eu quero que você me entenda Eu quero que você me entenda Eu quero que você me entenda Delma Que eu sou teu sincero amor Você diz que me ama Mas eu nunca tive fé O diabo é quem acredita Em conversa de mulher Você diz que me ama Você diz que me ama Mas eu nunca acreditei Vai embora daqui Me esqueça de uma vez Eu quero que você me entenda Eu quero que você me entenda Eu me apaixonei Fui correndo pedir casamento Logo o pai dela me deu Falei com a sua mãe Ela me aceitou Eu quero que você me entenda Delma Que eu sou teu sincero amor Eu quero que você me entenda Delma Que eu sou teu sincero amor Você diz que me ama Mas eu nunca tive fé O diabo é quem acredita Em conversa de mulher Você diz que me ama Mas eu nunca acreditei Vai embora daqui Me esqueça de uma vez Eu nuncarei Me esqueça de uma vez Eu nunca tenho É uma vez Eu nunca sorprendo É uma vez Eu nunca digito Eu nunca acredito